Bom dia meus amigos, vários amigos têm me pedido alguma demonstração, explicação do hidrogel e eu vou proceder para vocês a demonstração e principalmente para os amigos do canal Eliane Ribeiro Lázaro e também eu quero apresentar para vocês que nós somos umas pessoas que viemos aqui para a roça e temos o nosso canal, o nosso canal chama Virgínia e Hélio vivendo no sítio há um ano e meio estamos aqui e a minha esposa é enfermeira eu era um industrial do ramo de de cereais sempre fui um industrialista então agora eu estou procedendo aqui uma demonstração do hidrogel esse gel eu aprendi com os engenheiros florestal que foram contratados pela empresa Engie para fazer um contenciamento aqui, a Engie é uma empresa aqui que estoura a represa do Miranda né enquanto isso eu já vou colocar na água para vocês verem a reação química, eu vou tentar ser mais rápido para não ficar longo isso aí para vocês, eu poderia pôr mais água mas como eu quero que seja mais rápido e menos produto também para vocês verem o que acontece com a reação química, a água vai virar um efeito esponja né e aí esse produto que que tem que fazer você pode colocar assim colocar no regador colocar no tambor no regador dá certo uma medida certa e você colocar nos sucos para plantar o capiaçu para plantar colocar uma pequena lavoura de milho depois do risco mas o ideal que foi desenvolvido é para jogar na semente junto com o adubo e junto com a semente fazer a plantação principalmente hoje está dedicado mais ao safrinha existe o oveno nico de 15 dias 20 dias e quando não houver a necessidade do gel fica lá na planta havendo a necessidade a planta pega a água que está armazenado nas raízes lá e não havendo fica umidade e se chover o tempo todo isso aqui aumenta a produtividade em dois a três por cento dá uma olhada aí nesse não sei se já tem um minuto eu quero proceder quase que daqui a pouco ele ó a água já não vira mais gente ó não virou água mais ó e daqui a pouco ela endurece mais é né isso aqui essa proporção pode pôr mais de cinco litros essas partículas essas partículas aqui ó ó olha aqui gente ó isso aqui agora eu quero alertar vocês como é uma partícula desconhecida para nós ainda tem que ver de quem compra agora eu comprei a razão de 18 reais o quilo através dessa firma de engenharia florestal que ele compra em quando a quantidade me cedeu talvez foi 100 quilos então tem que saber porque tem muita mistura esse aqui eu não sei se tem mistura eu acredito que não porque é uma empresa que tem conhecimento e tem laboratório também mas aqui ó olha aí ó daqui a pouco só desfica quero mostrar pra você isso aqui ó tá cheio tá cheio desse gel aqui ó tá cheio disso aqui ó que que aconteceu só com a umidade só com a umidade e ele pegou foi atraindo a umidade e tá aqui ó eu vou até abrir aqui um pouquinho pra ver o que que aconteceu virou uma esponja virou uma esponja virou uma esponja ó por baixo eu acredito que não eu nem abri ainda ó olha aqui é virou uma esponja e por baixo ó agora entendeu isso aqui não é perdido agora na a qualidade da idade da chuva aушка olha aí ó olha aí esse colocou esse aqui tem aqui que tinha quase um quilo ou mais né não sou o primeiro presente que ele me deu eu guardei e tenho que guardar no lugar super seco né Aí gente, ó Ainda Ainda não Não endureceu o suficiente Mas é isso aí que vai A hora que a planta precisar Da água, ela está armazenada Na raiz Bem, agora conta Por que você não colocou o hidrogel No nosso capiaçu Porque aqui é o viveiro nosso de capiaçu E comirim Eu não coloquei Porque está num serviço bem Num período Bem chuvoso E eu tenho Uma irrigação aqui, então Eu previ que não ia ser necessário Se fosse necessário Eu jogaria água E eu quero guardar Esse gel aqui Para eu plantar agora lá Quando eu for plantar aqui O que tiver eu vou plantar Hoje está completando É... Sessenta e dois dias Que eu plantei esse Capiaçu E essa fileira de curumi E esse aqui faz menos Que uma outra muda Que eu ganhei Que eu não sei se é o capiaçu Parece que é Essa aqui nós plantamos Bem depois Plantei bem depois Olha aqui O curumi já está Se eu tivesse Se não fosse Para eu fazer O replantio Já poderia Pogado Muda, né? Já está com mais de metro Já está passando O curumi Ontem nós O capiaçu Ontem nós Pegamos a fita metro Deu dois metros e noventa Dá uma olhada aqui Bem Olha aqui As canas Aqui, ó Tem uns que tem Dezenove Perfil Outro tem menos Então é uma beleza E ainda Como eu tenho Alguns vídeos No nosso canal Que eu ainda fiz Alguma coisa Não muito certa E outra coisa Eu não sei se é Uma benção De Deus Aqui Não sei Não deu uma Esses dias eu vi Uma cigarrinha Tirei com a mão Então está uma beleza E eu vou Acho que com 110 dias Que eu vou Fica aqui perto Para a gente ter uma noção Bem Aqui Dá licença Fica Olha aqui Eu tenho Um metro e setenta e cinco Mais as minhas mãos Dá para vocês Terem uma noção As folhas estão Acima Já, né? Ficou longo Mas eu também Vou colocar no meu canal Vocês desculpem Mas está aí Uma explicação Quem quiser mais Pode entrar no meu particular Que eu explico E aí nós vamos usar o hidrogel Na hora do replantir Exatamente Então tá Bom dia para todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo